E aí, galerinha! Sejam bem-vindos do meu canal Renata Leucá de Biscuit. Se você curte esse tipo de conteúdo, artesanato, biscuit, clica agora no botão se inscrever se você não for inscrito, para você não perder nada. No vídeo de hoje vamos dar sequência à maratona potes de suculenta de biscuit. Hoje vamos fazer uma vaquinha, gente. Uma vaquinha porta suculenta. Se você quer aprender, então fica comigo até no final do vídeo para você conferir o resultado e não perder absolutamente nada, hein? Então, bora para o vídeo, galera! Aqui, gente, nosso famoso potinho de fermento, tá? Esse aqui é um potinho diferenciado, ele é mais gordinho, tá? Você encontra ele assim. Eu preferi fazer ele mais gordinho porque é uma vaquinha, né, gente? Então, a gente vai pegar, vai passar aqui a colinha, o potinho, para aderir melhor a massa do biscuit, tá? Peguei aqui o marronzinho claro, gente. Você pode fazer, tá? A vaquinha da cor que você quiser. Vou abrir aqui. Vou revestir aqui o meu potinho, gente, normal, tá? Olha, gente, já revesti. Revesti aqui. Retirei o excesso aqui embaixo, tá? E ficou assim. Vamos reservar. Tenho aqui uma bolinha de cinquenta. Cortei ela pela metade, tá, gente? Peguei aqui um estilete, tá? Vou marcar aqui para vocês verem aonde que eu vou cortar, tá, gente? Assim, gente, ó. Vou cortar aqui para vocês verem. Assim, ó. Dessa forma, vou cortar do outro lado do mesmo jeito, tá? Passo cola aqui na minha bolinha. Peguei aqui, gente, trinta gramas daquela massinha marrom, tá? Vou fazer uma bolinha aqui, dar uma achatadinha aqui na minha mão. Vou abrir um pouco com o rolo, tá? Para facilitar ali na hora de aderir a massa. E vou cobrir a minha bolinha. Vou puxando pra baixo. Essa massa aqui de cima vim toda aqui pra baixo, tá? Você vai fazendo esse movimento aqui pra baixo e já alisando com essa parte aqui. Com o auxílio aqui do meu rolo, eu vou tampando aqui atrás, tá? Ficou assim, gente, tá? Dessa forma aqui. Vou reservar ali. Peguei aqui trinta gramas de massa marrom, tá? Marrom mais escuro. Vou fazer uma bolinha, um rolinho, tá? Esse rolinho aqui, ele deu dez centímetros, tá, gente? Vou fazer um U aqui dele. Vou dar uma achatada aqui. Passa a colinha, tá, gente? Passei a colinha aqui. Agora, eu vou colocar aqui. Ficou assim, gente, tá? Dessa forma aqui, tá? Vou pegar aqui o meu pincel modelador, vou aqui centralizar e vou fazer um puxão aqui pro... Ó, eu coloquei aqui e puxei pra baixo aqui pra fazer uma boquinha. Gente, eu peguei aqui um pedacinho de massa preta. Vou abrir aqui com o meu rolo, tá? Um pedacinho. Vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer as manchinhas da minha vaquinha ali. Estica a massinha com o meu rolo e você vai rasgando assim com a mão, ó. Vai colocando onde você quer. Ó, rasgou, já sai a manchinha ali. Você só vai adicionando na sua vaquinha. Quantas você quiser aí, tá? Já aproveita aqui, faz as manchas no corpinho, tá? Da vaquinha aqui e já deixa pronta as manchinhas aqui. Vou fazer as minhas aqui e já volto. Ó, gente, coloquei aqui as manchinhas. Aqui também, tá? Pras patinhas traseiras aqui eu vou precisar de 10 gramas, tá? Vou fazer uma bolinha. Uma coxinha. Dá uma achatadinha aqui embaixo. 3 centímetros. A senhora vai pegar um pedacinho de massa preta aqui, não tem peso, tá? Fazer um rolinho. Fazer um rolinho. Esse rolinho tem 3 centímetros também. Vou fazer um U aqui dele e vou achatar aqui. Com o meu dedo. E vou colocar aqui. Assim. E vou achatar assim pra ficar esse movimento aqui de U, tá? Tem que ficar assim. Puxar um pouco pra baixo que eu coloquei o seu molhador. Ficou assim, gente, as da frente, tá? As de trás. A mesma coisa. Uma bolinha. 10 gramas também, tá? Uma coxinha de 3 centímetros. Dá uma achatada. Pedacinho de massa aqui preta. Vou fazer um rolinho. Vou colocar aqui assim. Não vou modelar um U ali. Eu só vou colocar aqui por baixo. Dá uma leve achatada. Pra ficar assim. Vou fazer isso do outro lado também e já logo. Pego aqui o corpinho, tá, gente? Faço essa marcação aqui com o dedo. Pra achatar ele um pouco pra cima, assim, ó. Vou achatar. E ele vai ficar pra cima, assim. Pra facilitar aqui na hora de tá colando, tá? Eu passo a colinha aqui e coloco aqui. Do outro lado aqui, a mesma coisa. Vou pegar aqui o pincel modelador. Vou unir. Do outro lado, lá atrás, a mesma coisa. A gente dá uma achatadinha aqui na ponta, ó. Pra ficar assim. E vou unir também, a mesma coisa. Gente, você pega a esteca de faquinha e faz uma marcação aqui no meio, assim, ó. Isso da gente tá colando ali. Aqui na frente também. Com a esteca de faquinha aí, gente, você faz uma marcação aqui nas patinhas, tá? Assim. Faz em todas. Sete graminhas aqui, gente. De massa marrom também. Eu vou fazer uma bolinha. Vou fazer uma coxinha, tá? Se a coxinha tem quatro centímetros, vou pegar aqui um cabo de um pincel e vou fazer essa marcação aqui, ó. Vou dar uma fechadinha, uma leve fechadinha aqui. Vou pegar a cabeça aqui e vou colar aqui, gente. Dá uma apertadinha aqui na ponta também. Vou unir aqui, gente. Essa parte de cima aqui do olhinho. E vou dar uma reservada aqui, gente, na cabeça. Vou pegar o corpinho aqui, quatro graminhas de massa aqui, tá? Um marronzinho. Vou fazer um rolinho aqui. Deixa eu ver esse rolinho aqui com seis centímetros. Com dois, duas gramas aqui de massa preta. Vou fazer uma bolinha. Uma coxinha, gente, de um centímetro, mais ou menos. Vou pegar aqui o meu pincel modelador. Vou fazer um furinho aqui. Vou abrir, né? Furo aqui. Assim. Vou colocar aqui a pontinha. Vou envolver aqui. Aí, você vai aqui na parte de trás. Aí, você escolhe, gente, se você quer deixar assim, dessa forma. Ou você quer esperar ele secar um pouco, ressecar, pra você colocar assim, pra cima. Eu vou deixar o meu assim. Você une aqui a parte de baixo. Vou fazer umas manchinhas ali no rabo, tá? Com o mesmo procedimento. E um pedaço aqui de massinha branca. Não tem peso, tá, gente? Vou fazer uma bolinha. Dessa bolinha, eu vou fazer um rolinho. Um centímetro, mais ou menos, tá? Desse rolinho, eu vou fazer uma curvatura, assim. Forma de um U, ó, assim. Só que eu vou dar uma achatada aqui. E na parte de baixo. Dessa forma aqui, gente. Eu vou fazer do outro lado a mesma coisa. Eu vou unir os dois aqui, ó. Vai parecer uma borboleta. Achata bem, tá, gente? Vou colocar aqui. Em seu modelador aqui, você une essa parte de baixo aqui. Fazer uma coxinha bem pequenininha. Vou achatar também. Deixando aqui a pontinha fina. Assim. Aí, você vem aqui e coloca. Vou fazer, gente, duas bolinhas bem pequenininhas. Micro bolinhas mesmo. Branca aqui, tá? Bem pequenininha pra gente fazer um ponto de luz. Ó, vou fazer um pontinho de luz ali no olho. O outro ali. Ficou assim. Gente, eu vou pegar aqui um pincel modelador. E vou fazer um furo aqui. Erguer pra cima. Do outro lado, a mesma coisa, tá? Vou empurrar um pouco pra cima aqui, gente. Você passa aqui um pincelzinho modelador pra esticar mais esse olho aqui, tá, gente? Eu tampei ali, gente, aquela parte de baixo aqui. Essa parte branca, tá? Com a canetinha preta aqui, gente. Vou fazer aqui a marcação, ó. Você vai passar a cola aqui atrás, gente. Vai colocar aqui a sua cabeça. Porta suculenta, vaquinha. Assim, eu coloquei aqui. E aqui, duas gramas de massinha preta, tá? Eu vou fazer uma coxinha de um centímetro. Eu vou dar uma viradinha aqui na ponta. E vou colocar aqui em cima dessa marcação que ficou aqui da união que a gente fez da massa da orelha com a cabeça. A gente coloca em cima ali pra dar um acabamento e ficar ali em cima ali, tá? Ok? Mesmo um lado da outra, eu já mostro pra vocês, tá, gente? Deixa eu filmar aqui como ficou. Ficou assim, gente. A nossa porta suculenta de vaquinha. Ficou bem fofinha, gostei. Lembrando que você pode fazer ela de qualquer cor, tá, gente? Branquinha, com manchas pretas. Você decide aí, ok? Como que você quer o teu porta suculenta. Gente, espero que vocês tenham gostado, tá? Não deixe de deixar o seu like se você gostou. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Um beijo pra vocês, gente. Fiquem com Deus e até a próxima aulinha, beleza? Tchau, tchau.